Amigo Amigo Sim Eu posso ajudar você? Olha Pra mim Você é o maior É Você quer minha coca cola? Pode tomar Não Toma, pode beber Tá bom Tá bom Coca-Cola E um sorriso Pra repressar Pra repressar Coca-Cola Que garota Vamos Puxa 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 Que garota Sai Para declarar Para erar Puxa Puxa Obrigado.